Eu acho que toda essa situação leva a uma complicação para os países europeus que fazem parte do OTAN e que estão agora envolvidos neste processo. Porque o que nós vemos é o seguinte, o resultado da ação do governo Putin na Ucrânia é que necessariamente haverá, e como a gente tem notado, um fluxo grande de imigrantes. De pessoas que sairão, elas não voltarão para a Rússia, não irão para a Rússia, não irão para outros países da região, mas irão justamente para a Polônia ou depois, inclusive, outros locais fronteiriços com o objetivo efetivamente de migrarem para o remanescente da Europa, para o resto da Europa, porque o país também passará por um processo de devastação pós-guerra e nós sabemos que o problema de reconstrução é sempre muito complicado. Este fluxo de imigrantes que será recebido inicialmente nos campos de refugiados sempre vai ter, sempre vai criar para os países que recebem algumas situações complexas. Por exemplo, como é que você administra essa situação, este influxo de pessoas que você não estava acostumado anteriormente? Como é que se dá o conflito cultural entre essas pessoas que vêm de uma determinada cultura e vão morar num país de cultura diferente? E, além disso, nós sabemos que existem muitos casos de abuso nos campos de refugiados e uma série de coisas que as Nações Unidas, como você lembrou, precisam prestar muita atenção porque, geralmente, se tem muitos desafios a enfrentar. E os europeus, que são os países ali que têm fronteira, serão os que pagarão por toda essa conta. Por essa razão que, quando a gente analisa ali os países, membros da OTAN, que estão apoiando ali toda a iniciativa de que a Ucrânia tem que se manter livre e independente, eles, daqui a pouco, vão ter alguns questionamentos. Um deles é a migração, o custo da ação e também o impacto que isso vai ter sobre o dia a dia da vida deles com relação ao gás natural, petróleo e esse tipo de situação. Legenda Adriana Zanotto